E fala galera, estamos em mais um Gilmundo Branca e o nome desse jogo é Pig Sons E galera, a gente tá aqui pra pegar o baú verde do Ring, galera A gente tá na semana 3 aqui, galera Ó galera, a gente tem que escapar e entrar em um lugar lá, galera Que a gente vai conseguir pegar, galera, a bad Ah não, meu Deus O Pig Sons, o Pig Sons O Pig Sons, galera Galera, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho Que isso vai estar me ajudando muito, mas muito mesmo, galera Galera, o mais importante mesmo é pegar a marreta Peguei? Ai, meu Deus Ai, galera, o Pig Sons Ai, meu Deus, galera Aquele Pig Sons ali não sai Ah não Olha galera, o Pig Sons tá ali na porta Ah não Não, não, não Peguei? Galera Agora a gente vai conseguir pegar o baú verde aqui Bora lá, bora lá, bora lá Peguei Peraí Peguei Peguei, galera Agora é só escapar, galera Ai, ele tá nas minhas costas Escapar, bora lá Chave branca Opa, abriram Boa, galera Escapamos Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Ativar o sininho Fui Tchau 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 Tchau